Todo, todo o teu Minha, toda minha Juntos, essa noite eu Quero te dar todo o meu amor Toda minha vida Sim, 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 é Eu te procurei Hoje sou feliz Com você é tudo que sonhei Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo E o meu sangue ferve por você Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo E o meu sangue ferve por você Você me enlouquece Você é o que quero Eu sou prisioneiro Oh, prisioneiro desse seu amor Oh, toda minha vida Sim, 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 é Eu te procurei Hoje sou feliz Com você é tudo que sonhei Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo E o meu sangue ferve por você Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo E o meu sangue ferve por você E o meu sangue ferve por você Valeu Ela sentiu saudades Ela me ligou E por telefone ela chorou, chorou Ela sentiu saudades Ela quer voltar E por telefone eu vi ela chorar Ela chorou de amor Vai! De que que ela chorou? De que que ela chorou? Ela chorou de amor Ela chorou de amor Ela diz que sofreu Sofreu de solidão E por telefone ela pediu perdão E eu a perdoei Pra não ver ela chorar Quando a gente ama Quando a gente ama é lindo Perdoar Ela chorou de amor De que 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 ela chorou? De que que ela chorou? Ela chorou de amor Ela chorou de amor De que 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 ela chorou? De que que ela chorou? De que que ela chorou? Ela chorou de amor Ela diz que me ama Ela se soltou E por telefone ela se entregou Ela diz que sofreu Ela diz que sofreu E eu vou esperar Pelo telefone não dá pra se amar Ela chorou de amor Vai De que que ela chorou? De que que ela chorou? Ela chorou de amor Ela chorou de amor De que que ela chorou? De que que ela chorou? Ela chorou de amor Ah, tantas antigas ao vivo Valeu! Suforró! Vai, Cleber Camargo! Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh